Obrigada, mano. Gostou da minha roupa? Não. Rapaziada, como que vocês estão? Estamos de volta com vídeo todos os dias, às 8 horas. Não, não acredito, Bianca. O editor tá chorando, mas é pra felicidade de vocês. O que importa é vocês felizes. Todo dia às 8 horas tá saindo vídeo novo. Então, ó, bota no seu despertador 18 horas pra saber que tem vídeo novo aqui. Se você já é inscrito no canal há muito tempo, se desinscreve, inscreve de novo, ativa o sininho. E vambora, só felicidade, família. Só queria dizer que o último vídeo que eu gravei do Cebolinha... A gente tava tentando imitar o Cebolinha novamente, porque sabe que eu fiz uma cirurgia, então vai que eu não conseguia mais imitar, mas eu consegui, graças a Deus. Graças ao Maricê de Souza. E, cara, vocês pediram muito pra eu gravar cantando funk com a vossa Cebolinha, parte 2. Pra quem não lembra, já entendeu, mano. Pode escrever um 2 na tela, não precisa saber. O dedo é tão pequeno que, tipo, se eu fizer parte 2, vai ficar só parte 1. Cara, vocês pediram demais. Ainda mais que agora no TikTok viralizou um vídeo de uma menina que imita Cebolinha cantando e ela vem, chacolando, na frente disso. Porque eu nem entendo metade de leitar uma música. Viralizou, eu falei, cara, eu preciso fazer isso novamente. Porque a galera está clamando por esse vídeo. Cantando funk com a vossa Cebolinha. Nossa, mas você já fez de tudo imitando Cebolinha? Sim, talvez minhas ideias sejam acabados. Talvez um pouco, porque a gente já tá repetindo agora, parte 2, né? Então, comenta nesse vídeo quais coisas vocês querem que a gente faça com Cebolinha. Comenta, meu, como você é criatividade, mano? O que eu posso fazer imitando Cebolinha? Coloca nos comentários, que eu vou estar de olho dando coração em tudo, demorou? É. Você fez uma cara agora que ficou parecida com a Juliette. Nossa, faltam os 22 minutos da grana. Dois patinhos na lagoa. E deixa o like nesse vídeo, mano. Você não deixou, mano. Na moral, por favor, é mó trabalhão fazer isso aqui. Obrigado, agora. Vamos lá, rapaziada. Que é botou a dona Braba aí, se eu vou te dar também. Nossa, bem family friend, Nilce. O Maurício Souza tá felizão, mano. Teve algum vídeo que eu fiz, mano, que eu fiz xingando com a vossa Cebolinha? Minha mãe ficou brava, mano. E o Maurício Souza cagou. Cagou, mano. Nem viu. Aí, tipo assim, minha mãe ficou brava e falou assim, Nossa, filho, um personagem infantil se vou te xingando, ela vai mais se ver. Eu sabia que ela viria de longice na isoplaminca. Tá lotado de mina gostosa. Você censurou aquilo, né? Meu Deus, tá louco. Pelo amor de Deus, o Cebolinha faz... Tá lotado de mina gostosa. Não dá, não dá. É, no bairro. A turma do bairro. Meu Deus, que absurdo. Não pode, não pode. Quem é que tava nessa festa? Não quero nem cogitar. Não, mas olha essa parte aqui, ó. Eu tô chapa... Não pode falar essa palavra aí. Então troca pra você lá, travado. É uma... Não, tem a ver, mas... É porque você tá cantando no computador, é um vídeo. É, travou o vídeo. Eu tô travado, cheio da vontade, diz que manda um meu papo. Tá lulando o baile, mais um 9,9 eu pago. Piloto vai vir, assinar as nossas quentes no calo, calo. É porque tá no verão. É, a cena quente é o... Agora é a parte que vai finalizando o TikTok. E ela vem, chacolejando a lava na frente do seu neném. Que é botado na plava, isso eu vou te dar também. Só botado na meu bem, só botado na meu bem. Cala! E ela vem, chacolejando a lava na frente do seu neném. Mano, é muito bom, bro. Ai, obrigada a Deus por esse dom. Eu uso ele das piores formas, mas eu amo. Alguém já pediu pra você fazer essa voz, assim, num momento mais... Não, não é brincadeira. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, não precisa continuar. É sério. É seríssimo. Ó. Gente, ele ainda tá rindo na minha situação constrangedora. Posso fazer aqui o negócio? E é óbvio que eu não fiz a voz. Ah, tá. Então eu ainda tô pegando. Claro que não, gente. Vamos inovar agora? Vamos pegar funks atuais aços. Atuais aços. Atuais aços. Gente, eu vou quebrar o meu fone. E colocar a voz cebolinha. Se liga, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Tá, entendi. Três da manhã me chamando. Sei. Fala aí. Só não precisa falar, eu te amo. Romântico. Quando a gente tava junto, você só vacilava. A cola tá ligando essa cola pra dizer que me amava? Amava pula nenhuma. Bicha de onda, cala. Fala com isso, não vai me enganar. Amava pula nenhuma. Pode falar, vai. Tu só lembra de mim quando tu quer. Jogar Minecraft. Ah, tá. É, sério. Foi aí nesse momento que pediram pra você imitar a voz do seu bolinha. Você tava jogando Minecraft com o seu crush. Deixa eu dar parte do... Do xamã. Amava pula nenhuma. Sua mentirosa, cala. Cheia de glacinha. Aquela em domingana. Saudade pula nenhuma. É difícil fazer réplica com a voz do Cebolinha, mano. Eu vou passar essa hora aqui. No agora vai ser uma muito boa. Um camelim na légua e com a camisa do Grêmio. Cebolinha cantando isso vai ser maravilhoso, cara. Eu gosto da homenagem pro Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Camisa do... Ah, mas agora fizeram camisa do Flamengo. No veneno, um cabelinho na légua é a camisa do Flamengo. Ah, tá bonitão. Menocala na lozinha. É plente de facção. Caraca, tem umas palavras que eu nunca vi na vida aqui, Zé. O que você fez? O que? Você trocou o Grêmio? Essa versão era do Flamengo, mano. Não foi mal. Um cabelinho na légua é a camisa do Grêmio. Tá bom. Obrigado. Deu uma livre no coração, mano? Sim. Faz do Inter também, porque o pessoal do Sul é foco. Cabelinho na légua é com a camisa do Inter. Fica ruimzão, mano. Faz do Corinthians também, porque o pessoal é que a edição. Com cabelinho na légua é com a camisa do Corinthians. Lá no Rio tem Fluminense também. Com cabelinho na légua é com a camisa do Fluminense. Chega na gente. E o Esporte Clube Bahia? Chega! Desculpa a galera do... Que torce pro Esporte Clube Bahia. Galera de Bahia? Da Bahia. Um beijo, Nordeste. Chamo vocês. Aqui é só trabalho lindo. Mais puça e mata lindo. Eu já matei mais um, cara. Do meu jeito envolvente. Botando a chapa quente, causando um zum, zum, zum. Ai, ai, cada uma. Em quebecos e vielas. Lainha da favela. Foca no meu bumbum. Foca no meu bumbum. Ai, gente. Eu vou gravar vídeo cantando depois, gente. Ah, não vai mais. Ó, essa daqui eu tinha que fazer porque é muito TikTok, velho. Nossa, eu amaria o Cebolinha cantando essa música, na moral. Eu não sei que música é essa que você tá falando aí. Espirra a lança de pesca. Ah, tá. É o que os índios usavam pra pescar. Agora, agora. Ó o TikTok. Espirro lança. Gostaram? Ô, eu amo gravar vídeo com a vó Cebolinha ainda mais funk. Eu me divirto muito. E eu tenho certeza que vocês gostaram. Então, ó, deixa muito like. E comenta o que mais cebolinhas que querem ver por aqui. Querem parte 3? Podemos fazer. Querem sertanejo? Podemos. Querem gospel? Entrar na minha casa. Entrar na minha vida, cara. Minha mãe é o cavilizão, mano. Ah, esse vídeo eu assisti. Meu vô, então, não. Ia mandar até pro bispo. Porque eles são amigos no WhatsApp. Todo dia tem vídeo aqui. Então, se inscreve se você é novo, mano. Pelo amor de Deus, se inscreve. Você tá perdendo muito vídeo da hora. Me segue no TikTok, todas as redes sociais. E vem coisa por aí. Nossa. Não. Tchau. Até amanhã. Beijo. Que agotador na plava. Isso eu vou te dar também. Só botado na meu bem. Só botado na meu bem. Vem, cala. Amava pola nenhuma. Bicha de onda, cala. Bala com isso. Não vai me enganar. No veneno. Com cabelinho da légua. É a camisa do Flamengo. Ah, tá bonitão. Em quebetos e vielas. Lainha da favela. Foca no meu bum. Não vai me enganar. Meleza da favela. Sao. É. 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 Entra.